olá amigos eu tô aqui embaixo de um pé de goiabeira uma goiabeira né que dá goiaba é com as goiabas pequenas ainda é um fruto super nutritivo rica em vitamina c, beto caroteno, aminoácidos além de ser gostoso fazer geleias, doces né você sabia que você pode transformar a goiaba vermelha você bate ela na água um pouquinho de água e transformar no molho de tomate substituindo o molho de tomate fica delicioso você usa o mesmo tempero que você vai fazer um molho de tomate para macarrão ou para uma carne que pode fazer com a goiaba tá e a folha da goiabeira também é remédio o chá é ótimo para cortar diarreias tá quem está com diarreia pegar a folha da goiabeira fazer o chá e tomar frio uma xícara de chá cinco vezes por dia é excelente para ajudar cortar diarreia